Aliás, isto é uma coisa curiosa, as pessoas que têm Sagittário, Ascendente Sagittário, ou Vênus em Sagittário, ou Mercúrio em Sagittário, muitas vezes o reconhecimento delas vem através do estrangeiro. Um prémio no estrangeiro, um concerto no estrangeiro, uma carreira no estrangeiro, etc, etc. Portanto, deve ter sido o caso. E falando dos Sagitarianos, tenho aqui boas e menos boas notícias, mas sobretudo boas notícias. Vou apontar aqui, primeiro para os Sagitarianos, ou aqueles que nasceram mais bafejados, e que ao longo deste mês vão ser mais favorecidos. Reparem que só e apenas, olha, os mais bafejados são os 24, 25 e 26 de Novembro. Os únicos que vão ter, se calhar, um maio um bocadinho mais delicado são os 13, 14 e 15 de Novembro, que eu pus aqui a vermelho para se notar. Todos os outros têm mais, 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 portanto, vão ter, por princípio, o mês de maio bastante favorável. Mas os mais favoráveis, que são os 24, 25 e 26 de Novembro, o que é que isto quer dizer? A ajudá-los está Saturno. E o que é que Saturno, como é que Saturno ajuda? Ajuda dando consistência, dando força, dando realismo, dando persistência, projetos a longo prazo, rever coisas para 2020, 2021, 2022, fazer planos a longo prazo, vai beneficiar muito estes Sagitarianos. Mas, de uma maneira geral, todos os outros, exceto os nascidos a 13, 14 e 15 de Dezembro, como eu disse, porque esses vão ter, especificamente, um Neptuno não muito famoso, um Neptuno a desajudar a confundir, a desiludir. O Neptuno é o planeta das desilusões, das confusões, das apatias, das indiferenças. Quando uma pessoa põe alguém no altar, isto acontece-nos a todos, alguém, ou um projeto, ou um trabalho, no altar, e depois acaba por não conseguir resolver e ir a bom porto, porque ou a pessoa o desilude, ou surgem problemas pelo caminho, há desilusões, traições, confusões, é o Neptuno que, normalmente, traz estes problemas. E estes Sagitarianos, de 13, 14 e 15 de Dezembro, são, talvez, aqueles que estão na primeira linha para ter algumas desilusões, mas, sobretudo, neste mês de Maio. Depois, as coisas vão ser sendo ultrapassadas. De resto, os nossos seguidos a 23 de Novembro, e entre 27 de Novembro e 12 de Dezembro, por princípio, vão estar bem. Porquê? Porque Júpiter, que é o planeta natural do Sagittário, vai ajudá-los imenso, e vai lhes dar capacidade de realização, ver o copo bem meio cheio, mesmo que as dificuldades ainda se mantenham, ou se ainda estiverem isolados, vão sentir que, afinal, o mundo está a avançar e que as coisas vêm, outra vez, ter consigo. Também, num período bastante generoso e positivo e entusiasta, vão estar os nascidos entre 16 e 21 de Dezembro. Porquê? Porque o tal Júpiter, o seu planeta, vai ajudá-los a conquistar aquilo que querem conquistar e com boas ideias, com entusiasmo, com juvialidade. Não me esqueço de dizer que Jove, o planeta Júpiter, que também o chamamos de Jove, tem a ver com juvalidade, juvialidade. Portanto, a palavra juvialidade vem justamente de Jove, e de Jove é o planeta Júpiter, que é o planeta dos Sagittariados. Vamos agora para Escorpião. como fiz com os outros, eu vou anotar aqueles que estão um pouco mais fragilizados, são apenas 7 dias de nascimento, os de 24 a 27 de Outubro e os de 1 a 3 de Novembro. E os que estão muito favorecidos, são todos os outros, especialmente favorecidos, vão estar os 13, 14 e 15 de Novembro e os nascidos entre 17 e 20 e 22. Acho que não vão ter que se queixar. Os escorpiões vão estar, na sua esmagadora maioria, bafechados pela sorte ao longo e pelos bons astros ao longo de Maio. Ora bem, de 24 a 27 de Outubro, o Saturno não está a ajudar. Vai dar-lhes atrasos, dificuldades, isolamento. Se calhar há um subsídio que nunca mais vem. Há uma circunstância que ainda não está a ser realizada. Há uma espera. Há um problema que não se resolve. Há uma solidão. Há uma fragilidade maior. Há um isolamento maior. E até, atenção, a coluna, os ossos, articulações, pode afetar, se calhar, estes escorpiões. Isto porque é porque o Saturno tem a ver com estas partes do corpo. Portanto, dizia eu, de 24 a 27 de Outubro, os nascidos neste dia, nestes dias, vão estar mais sensíveis do que normalmente. Depois, os nascidos entre 28 e 31 de Outubro vão estar bem. Profundidade, paixão, descobrir o que não se vê, perseguir um projeto, fazer mais, fazer melhor, vai ser a palavra de ordem. Depois, os 1, 2 e 3 de Novembro vão estar muito estressados, muito mais nervosos, mais inquietos, mais insatisfeitos. Não me perguntem porquê. É sobretudo por causa de um planeta chamado Urano. E depois, de 4 a 12 de Novembro, vão estar bem. Perseguerança, persistência, sensualidade, até sexualidade, capacidade de envolver os outros nos seus projetos, proximidade, profundidade, vão ser as palavras de ordem para todos estes escorpiões. Ainda melhor do que o normal, 13, 14 e 15 de Novembro. Porquê? Porque Neptunus está a ajudá-los. Normalmente, os escorpiões já adivinham as coisas, bom, neste mês, estes de 13 a 15 de Novembro, vão ter um maior talento. Vão ter como que algo a sussurrar-lhes no ouvido e a dizer-lhes faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Aproveitem as vossas ideias e, sobretudo, as vossas intuções. E mesmo que não possam realizar já, não se esqueçam das ideias que vão ter no mês de Maio, porque essas ideias podem dar frutos muito bons a longo prazo. Os 16 de Novembro vão estar bem e, muito bem, vão estar, como já disse, os nascidos entre 17 e 22 de Novembro. Porque há aqui vários planetas a favor, desde Plutão, que lhes vai dar profundidade, transformação, até recuperar uma coisa que aparentemente estava perdida, ou uma pessoa que estava mais afastada, vão ter a possibilidade de recuperar pessoas, coisas, bens, projetos, etc. E, quem sabe, os 20, 21 e 22 de Novembro vão ter até um convite, uma coisa boa, uma pequena viagem, contactos novos, diferentes, uma nova ideia que lhes vem acalentar a existência. Vamos, pois, para a balança. E balança, bom, balança só tem aqui uns diazitos. São os de 18 a 22. Eu tinha dito, no princípio desta conversa, que haviam os nativos de Capricórnio, de balança, de carneiro e de Capricórnio, que poderiam ter alguns dias mais difíceis. Ora, justamente, os da balança são justamente estes. Os balanços de 18 a 22 de Outubro vão estar mais vulneráveis, mais frágeis, mais incompreendidos. A sua fragilidade e a sua sensibilidade estão, no máximo, devem-se mais isolados, que os outros, se calhar, não conseguem dar-lhes aquilo que eles precisam tanto receber nesta altura, neste mês de Maio. Portanto, mais do que nunca, os balanços de 18 a 22 de Outubro pedirem, a dizerem mais para fora, ajuda-me, ama-me, dá-me um beijinho, dá-me ternura, dá-me compreensão, porque muitas vezes eles mandam sinais, 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 e depois ninguém percebe. E, portanto, estes vão ter mesmo que pedir ao longo do mês de Maio, porque é o mês mais frágil. Portanto, mas são só estes. Dentro de todos os balanços, são só os nascidos entre 18 a 22, é porque aqui o nosso realizador é de Virgem ao Balanço. São 23 de Setembro. Ah, 23 de Setembro. Portanto, então, ainda é Virgem, portanto, ainda vai, é no próximo ciclo. Portanto, é que ele estava aqui a fazer uma cara, se calhar conhece alguém que nasceu nestes dias, estava aqui a fazer uma cara muito estranha e eu estava a perceber ou a pensar que era ele, mas não, deve ser namorada dele ou qualquer coisa assim. Bom, os nascidos entre 18, 19, 20, 21 e 22 de Outubro são os tais que estão mais vulneráveis e com a necessidade de pedir, de dizer, de exteriorizar as suas carências. Por outro lado, os nascidos, isto agora é no outro lado da balança, das balanças, os 24, 25 e 26 de Maio, de Setembro, desculpem, 24, 25 e se calhar os de 23 de Setembro também, a gente já vai ver, mas os de 24, 25 e 26 de Setembro vão ter ajudas de Saturno, o que é muito bom, porque o Saturno até gosta muito da balança, há aqui uma boa relação entre o signo e o planeta e vai-lhes dar capacidade de disputa e de resistência, de disciplina, de fazer planos a longo prazo, mais realistas, mais abertos, mais fiéis aos seus princípios e vão, se calhar, até conseguir reconstituir uma cena, uma pessoa, uma paixão, uma relação, etc. Estes estão especialmente bem, 24 a 26 de Setembro. Aqueles nascidos entre, isto é um grande grupo, de 27 de Setembro até 17 de Outubro, tudo numa boa, só que peço-vos uma coisa, as balanças às vezes não gostam de dizer que não, peço-vos, têm de dizer que não, se não gostam, se não se sentem bem, se não se sentem confortáveis, é a altura de pedir, de dizer que não e de pedir. Lembro aqui, os de 27 de Setembro a 17 de Outubro, os de 18 a 22 de Outubro já falei-se, aonde falta falar de 23 de Outubro, estes vão estar bem, vai ser um mês de charme, sensibilidade, de diplomacia, aquelas coisas tão próprias do signo da balança. Vamos então ver como é que está o signo da Virgem. Agora vou falar...